Que a paz de Jesus e o amor de Maria sejam a causa da nossa alegria todos os dias. Que alegria estar aqui para rezar com você e por você. Hoje nós vamos rezar uma oração muito poderosa de cura para curar a mágoa, curar a angústia, curar a dor, curar a aflição. É uma excelente oração para ser rezada em família, para que haja o amor, a paz, o perdão, a compreensão e o entendimento. Por isso eu peço para você colocar o nome da tua família no comentário desse vídeo, ou o sobrenome paterno e materno, para que nós possamos rezar juntos e para que depois eu reze pela tua família também. Esta oração é o terço da Sagrada Face, ao qual eu convido você a darmos início agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio e os Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Por tudo quanto sofrestes pela nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, alivie a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes pela nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, aliviai a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes pela nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, aliviai a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação Ponde um fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição Sagrada Face do Senhor, aliviai a nossa dor 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz Por tudo quanto sofrestes pela nossa salvação Quando um fim a nossa mágoa alivia a nossa aflição Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Convido você, se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal para receber todas as orações Compartilha também com aquelas pessoas que precisam de oração E deixe o seu like, que é muito importante Para o canal crescer, para que a gente possa levar os nossos conteúdos para mais pessoas E Deus abençoe a todos